DJ Ellison DJ Ellison O chão vem das aparelhagens no Pará Jogue! Explode! O chão vem das aparelhas no Pará Já tem normas nem de mais Musk Yellow mete-o Quem não tem hora pra chegar em casa joga o bracinho pra cima joga o bracinho pra cima joga e joga essa mãozinha E bate na palminha com a gente assim tcha tcha ptcha tcha ta bonito Quem fazendo estaわかpira Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora Você quis ir embora, agora implora na moral E joga essa mãozinha e dá-lhe o sal, vai Se tu fosse mil grau não era ex, era tu Sal Se tu fosse mil grau não era ex, era tu Se tu fosse mil grau não era ex, era tu Joga essa mãozinha lá em cima As duas mãozinhas pro céu, as duas mãozinhas pro céu Aí você cruza uma mão com a outra, senhora Cruze, cruze Sal, 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 sal Joga essa mãozinha e dá-lhe, dá-lhe Sal, 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 sal e dá-lhe, sal Sal, sal, sal Cruza a mãozinha, uma com a outra, vai Sal, 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 sal Quem lembra? Tem brancas de amor e paixão Eu fico show, DJ Eu hoje guardo no meu coração Sal, sal e dá-lhe, sal Aquela noite eu te esperei Sentada naquele sofá Sal e dá-lhe, sal Não consegui Não sou mais sua Muito simples E o quê? Só fazer depois Não, não, não Com mais um Redavoz Vendo você Ele sou eu A redavoz Só quem sabe vai cantar bem forte essa aqui, Elison Então para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus Tava sentando no macho da tua vida E tu vai tomar um palco E aí meu parceiro Jackson Tá registrando tudo, né, meu irmão? Pode crer, tamo junto, meu irmãozão É a primeira de muitas que viram se... E aí meu parceiro Jackson E aí meu parceiro Jackson É a primeira de muitas que viram se... DJ Anderson Eu sou bravo, pô Paranão, meu irmão! Estava sentando no macho da tua vida E tu vai tomar um palco Agora é o seguinte, Elison Deixa eu bem baixinho, deixa eu bem baixinho, deixa eu bem baixinho Só quem tá feliz por algum motivo aí Joga o bracinho pra cima só pra gente sentir Só quem tá feliz por algum motivo A gente sabe que o planeta todo tá passando por essa dificuldade da pandemia Muitos de nós perdemos alguns grandes amigos Muitos de nós perdemos entes queridos também Mas assim, eu tenho fé em Deus que tudo isso já tá passando E que não vai aumentar mais não E quem tem fé em Deus que isso vai passar logo, logo E aí sim a gente vai poder aglomerar mesmo de verdade Quem acredita em Deus, bota o bracinho pra cima Agora você quer ver Papai do Céu ficar feliz? Você quer ver Papai do Céu? Faz o seguinte Dá uns corozinhos no teu amigo que tá do teu lado aí Dá só uns corozinhos nessa pessoa que tá do teu lado Por mesmo que você não o conheça Dá uns corozinhos Vou fazer melhor pra Deus ficar mais feliz ainda Abraça o teu amigo que tá do teu lado Abraça Abraça o teu amigo que tá do teu lado Isso é importante, cara Porque perante Deus Todos nós somos irmãos, não é verdade? Então abraça o teu irmão que tá do teu lado Abraça o teu irmão E agora diz assim no ouvido dele Bem alto, bem forte pra todo mundo ouvir Eu te amo, porra Não, 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 não Eu ainda não escutei Eu quero vir bem mais forte, bem mais alto Com toda a força que Papai do Céu nos viu Vou contar de um até três e vocês não gritam Eu te amo, porra Bora lá Um, dois, três Eu te amo Eu te amo Eu te amo Agora abraça a gente e dedica essa aqui pra ele Coisa boa, meu irmão Oh, oh, oh Vamos começar a matar esse vírus agora, senhor Faz o vento de vida Bebedeiras Vai, vós Até ontem Eu queria morrer solteiro Mulheres e gastar dinheiro Sem norte nem sul Como é que fica, DJ Alisson? Só queria viver a vida Muitas vezes causei feridas Com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Foram tantas despedidas Aventuras mal vividas E com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Como foi? Mas foi no teu olhar Que eu sosseguei Juro encontrei Um caminho pra seguir E foi só te olhar Que o meu mundo parou E a minha vida Mudou como? Mudou da noite pro dia Oh, 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 oh Eu engolhei seu celular, vi uma mensagem de alguém Me chamando de meu bem Os olhos sem cheirão de lágrimas E agora, e agora? E agora eu tô no peito, sem saída Porque te entreguei a minha vida E você só quis brincar com o meu coração Mas eu sei a quem se faz, a quem se faz Só quem não deve nada pra ninguém Joga o braço em meu braço e me canta bem alto Joga a mãozinha pro céu, todo mundo que tá feliz Joga pro lado e pro outro, ó, senhor, vai Direita, esquerda, direita, esquerda E quem tá seguindo? Sinto saudades do que a gente não viveu Lindo, gostoso, hein? Eu só queria uma chance pra te provar Fala pro pai! Eu vou te fazer feliz E que seja só por uma noite Eu vou Realizar Os teus pensamentos Impuros de amor Por quê? Por esse louco amor Eu pago o preço O que for Mas se você Quiser seu prazer Eu não quero nem saber O que vai acontecer Deixa de mansinho Deixa, deixa de mansinho Quem gosta de marcante Joga o brasinho pra cima Só quem gosta de marcante Essa aqui, meu irmão Marcou, marcou Vai! Vai, vai, vai Vai, 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 vai Emerson O DJ preliado top marketing do Brasil Por hoje Por hoje Vem com o mundo Qual é o Yes Qual é o podcast Qual é o podcast Estou com a composição Aquela noite eu te esperei Sentada naquele sofá Hoje em 25 nada faz sentido Só era dar um toque e me aguda Cê tava só te achando Macho que é saber Tô bem aí, tô bem aí Tô bem e esquece isso passar R.A.U.T.K.E.R.U.K.E. Se pudesse eu voltava ao passar E parei a terra girar ao contrário Voltava aquele dia E eu te enxergaria Mas eu não posso apagar o que aconteceu E esse sentimento que a gente viveu Eu nunca te ouviria Me dizer assim Fui por onde? 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 Cara de moeda também Tá com a gente Não poderia faltar essa de jeito nenhum Fui por onde? Miltão! Grande Milton É a família do DJ Erição Não foi por onde? Não foi por onde? Tem mais outra Não existe fronteira Pra quê? Pra nos segurar Não existe barreira Que eu não possa Somente Deus Não existe nada, somente Deus Pra nos separar A gente se ama Na cama ou na lã Eu respiro você Em qualquer lugar Caraca, eu só faço besteira Pra te encontrar Se o bicho pegar pra você A nossa tia Teodora Também tá aí com a gente A nossa tia Teodora O primo Drag Yacht É o Drag Yacht no Brasil Brasil, Brasil Eu sou maluca Maluca por você Acabei de crer Quem é que lembra dessa aqui? Aqui, ó O mundo pode esquecer Se tudo me lembra você Amor Tudo que a gente viveu Não sei se pra você valeu Pra mim foi bom Grande abraço Grande abraço meu parceiro Caquinho Ainda não sei se pra você Que realmente tá cedendo pra gente fazer o nosso show aqui Obrigado esse coração, hein, meu irmão? Um amor tão puro vivemos Será que se perdeu O ar que eu respiro é você Luz do meu amanhecer Te amo tanto Me faz sentir vontade de viver E a próxima sexta-feira aqui Tem Lohane Araújo e Alanzinho O clube farol das estrelas Tão lindo, 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 lindo Tag DJ Edson E os momentos vão ficando assim, ó DJ Edson Que guardei em fotos, mas hoje o tempo levou O empresário Jackson Soares Jackson Soares Filho, meu irmão, tem nome e sobrenome Da empresa Soares Comércio e serviço Vai com a gente Pode ir aí, garotinho Não disse ser eterno que você chama hoje de ilusão O meu coração é quem diz não eu Virou ilusão Paulo Henrique Sandri, o Nando, o Eric, a Débora Barrote também, o Valdo, Diana, Richard e também a Rafaela Galera aí presente com a gente Beijo no coração de todo mundo, viu? Mas se as lembranças trazem a você tanta dor Apaguei da memória porque não sinto o amor Ainda ontem vi ser um número a chamar Pega mais essa! Tá agitando, tá botando pra quebrar DJ Edson, meu compadre, só podia ser Lá vi a primeira vez Que me apaixono por alguém Se me perguntar não sei De onde vem Eu sei que meu coração Não quer parar de acelerar E sem querer eu vou te buscar Em pensamentos Obrigado com todo carinho também Toda a galera do estúdio Alessandra Pastana E grande amigo Maxi também Alô Paulinho Galera do Bloco Avenida também tá com a gente Caju e cebola também, papai Valeu! Eu vivi com você Eu vivi com você Só uma noite de amor Nada mais Eu vivi com você Eu vivi com você Só uma noite de amor Nada mais Oh, baby Roda! Batidão! Cadê minha bailarina, hein? Cadê? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Vai pra cima, vai pra cima E a galera quer te ver lá Vai, danadinha Vai, danadinha Vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Pra cima Vem pro Cabaré Cabaré Vem pro 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 cabaré Aqui é assim, só tem mulher gostosa É o Reduto das Poderosas Aê garçom, me traz uma dose Do seu melhor whisky Deixa aí agora Agora ela vai fazer um striptease Que gostosa Isso é muito saliente Pega a leva e que senão Rapaz, a mulher ainda vai te jogar De cima do palco Vem ela dançar no paladar Cabaré É o melhor lugar Pra tu esquecer tua irmulé É o melhor lugar pra tu esquecer tua irmulé Cabaré É o melhor lugar É o melhor lugar pra tu esquecer tua irmulé É o melhor lugar pra tu esquecer tua irmulé Sei que cê tá concentrado Fica concentrado Sei que cê tá concentrado Ficar concentrado Eu tô no balão com um pompom na mão E ela tá de longe chamando a atenção Essa aqui é a música, vim pau Vim pau, vim pau, vim pau, vim pau Chama a atenção no balão, no balão No balão, no balão Ela joga o budão 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 Meu parceiro Valme, da CM Constru, tá aqui presente com a gente É a CM Miranda, né, meu irmão? Pode crer Tamo junto, tamo junto, tamo junto, tamo junto E ela tá ficando louca, tá tirando a roupa, rebolando o futebol E é parceiro nosso, hein, Valme? E aí, mulher, eu sei que tu gosta Então fica de conta Vem, papai! Eu vou ficar de sorte, tu vem por causa e me bota Eu vou ficar de sorte, tu vem por causa e me bota Vai, botando, vai! Eu vou ficar de sorte, tu vem por causa e me bota Bota, 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 pô Pode, pode ou dar em causa e volta Não joga na boca, na boca, na wilderness Bota, 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 bota bota mata onde eu vou te pegar pra ser minha Raposel bandida sedutora ela gosta do esquema botar a coisa no bandido seu vitor Romana ela vai deixando todo mundo A sua boca não quero ouvir te alça Vou te pegar de junto por força vou te socar Socar E é o papo que ela tem, mano Lariado, pra tu não vai ouvir de ano Corrida na quebrada, bota a pose no malandro Minha cheira cai de melhora, é febreza Minha cheira cai de melhora, é febreza Soca, soca, dinha, que delícia vai socar Soca, soca, dinha, que delícia vai socar A peito tem é que cai de boca, cai de boca Cai de pé, de pé, de pé, de pé, de boca Minha cheira cai de melhora, é febreza Minha cheira cai de melhora, é febreza Soca, soca, dinha, que delícia vai socar Soca, soca, dinha, que delícia vai socar Deu aquela super recepção pra gente hoje, logo mais cedo Obrigado, Vilsal, você é o Caquinho Toda rapaziada aí, pra cima, ouviu? Beber a boca é boca de mel Hoje eu vou te pegar pra ser minha raposel Bandida sedutora, ela gosta do esquema Bota coisa no bandido, sempre tá roubando a cena E da sua boca não quero ouvir te ar Abre aí, bebê Da sua boca não quero ouvir te ar Hoje que tá Confirmado, já 12 de dezembro, os DJs do Bul Falando Marajal, Darlan, Fábio Cassiano Rafael Cassiano, Rione O punk da Arena de Eventos E você é o convidado todo especial Bora, DGN, seu demorador Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da Rui Vinha do Lá E o quê? Tô passando o Rui Vão Mandela, sei qual a tua intenção As carinha de safada Quem é a Juliana aí, quem é? Tá gostosinho O que tu quer de mim? Já falei que eu sou rudo e não cai em qualquer papo Então desliza, desliza, vem jogando esse bumbum Prepara, pode pá, vai ser só pro loucato Então desliza, desliza, vem jogando esse bumbum Prepara, pode pá, vai ser só pro loucato Então desliza, desliza, vem jogando esse bumbum Prepara, pode pá, vai ser só pro loucato Então desliza, desliza, vem jogando esse bumbum Prepara, pode pá, vai ser só pro loucato Eu fiz um pé lá no meu quintal Tô vendendo a grama da Verdinha Só a Verdinha! Eu fiz um pé lá no meu quintal Loura da Seneca, original, lá de Corazinha, na Norinha Minha mãe já perguntou, o meu pai já perguntou A minha avó já perguntou, que planta é essa, meu amor? Minha mãe já perguntou, o meu pai já perguntou A minha avó já perguntou, que plantinha é essa, meu amor? Joga a mãozinha pra cima, torcida do Pai Sandu Cadê a galera do Pai Sandu aí? Tem ou não tem? Joga a mãozinha pra cima, torcida do Clube do Remo Quem é do Clube do Remo, joga pra cima Eu quero saber se tem alguém do Corinthians aí Cadê a galera do Corinthians? E tem a torcida do Flamengo É assim que eu gosto Hoje é aniversário dela Já escolhi o que eu vou dar pra ela Comprou o quê? O meu presente é o melhor que tem Quando tu tá na onda, me chama de meu bem Vai, Alice! Comprei o mano, dá pra batura com ela Em cima da minha loja, no lago eu taco nela Mas eu tô louca no doze, tu faz um movimento Que eu boto embaixo, boto em cima, boto perto Comprei o mano, dá pra batura com ela Em cima da minha loja, no lago eu taco nela Olha aqui, Elison, o Caio, ele, o Henrique, o Vanderson É os mano lá de Belém aqui com a gente, papai Comprei o mano, dá pra batura com ela Em cima da minha loja, no lago eu taco nela Mas eu louca no doze, tu faz um movimento Que eu boto embaixo, boto em cima, boto perto Bota, bota, bota! Bota, bota, bota! Mas tem mochinha em cada hora, da hora Um sorriso que te impressiona Chega aí, chega aí Abraço pra toda a galera do Real Produções São do Mega Brutus Prime Tá com a gente também, valeu, hein? E a galera vai curtindo de mãozinho Quem tá feliz aí, joga o bracinho pra cima Só quem tá feliz, quem tá feliz Quem não tem hora pra chegar em casa aí também Joga o braço pra cima, joga, 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 joga O Brasil com um pavilhão No baile chamou a atenção E a Zé Calcata me odeia Nós é fonte de sereia Desejo do Zilão E nós tem um charme que é da hora, da hora Um sorriso que te impressiona E nós desenrola nas palavras Não leva o amor pra casa Eu que posso me bancar E nós tem um charme que é da hora, da hora Um sorriso que te impressiona E nós desenrola nas palavras Não leva o amor pra casa Eu que posso me bancar Eu vou pra ossadia Eu vou pra cachorrada A minha namorada Eu tô caçada de caô E sufocação em casa Eu tô caçada de caô E sufocação E já que tem maluqueiro presente Canta assim, ó Mas eu só quero ser feliz E poder me orgulhar E ter a consciência Que o povo em terceiro lugar Mas eu só quero ser feliz Feliz, feliz, feliz Onde eu nasci E poder me orgulhar E ter a consciência Que Belém é o meu lugar Catinha, bonitinha Vou saber o que eu vou te falar Catinha, bonitinha Vou saber o que eu vou te falar Só com você, meu dia, cinza Picasso, como é que pode? Oh, oh, oh my God Oh, oh, oh my God Se te pego, não te largo Mas não tenho essa sorte Oh, oh, oh my God Oh, oh, oh my God Só com você, meu dia, cinza Fica azul, como é que pode? Oh, oh, oh my God Oh, oh, oh my God Se te pego, não te largo Mas não tenho essa sorte Oh, oh, oh my God Oh, oh, oh my God Fico louco quando ela Passa de saiyan shot Oh, oh, oh my God Oh, oh, oh my God Por ela eu atravesso o oceano Em um cote Oh, oh, oh my God Oh, oh, oh my God Joga o braço pra cima Quem é feliz de Deus De novo, mais outra vez, galera Todo mundo que tem motivo Pra ser feliz aí Joga pra cima Todo mundo Todo mundo Começa a balançar a mãozinha assim Começa a balançar Pedindo energia positiva Pra todo mundo Pra todo mundo E eu vou contar de um até três Quero ver todo mundo pulando Saindo do chão Tá legal? Três não, do cinco Cinco Quatro Três Dois Um Sai do chão Oh, e doida E doida E doida Três, dois, um Bora segurar um pouquinho Da latinha aí, galera De boa E aí Olha, eles estão aqui com a gente A Vivaço A minha amiga Carlinha Eu adoro o maluco lance E aí, Carlinha É o garapa do pop, meu irmão Que que é isso, Elison? É o garapa do pop, meu irmão Obrigado, Mike Com você A Leliane E o Neguinho da piscina Sem limite Aqui com a gente Obrigado, Neguinho Só que aí, Joel Vai sair do chão Agora Joga pra cima Todo mundo que tá feliz Tudadá No balanço do chiclete O chicleteiro vai dançar Tudadá No balanço do chiclete O chicleteiro vai dançar Tudadá No balanço do chiclete O chicleteiro vai dançar Tô chegando Vem pra cá Vem curtir meu som Vem comigo balançar Eu tô chegando Vem o chiclete aí Vem só Vem me soltar Fala que o chumei chegou Obrigado, Joel E você O Daniel Ribeiro O Maico Ribeiro O Mano é o Ribeiro É toda a família Ribeiro Quem tá feliz Joga o Brasinho pra cima Quem tem um amigo Abraça o amigo Abraça o amigo Abraça o amigo Me ajuda aí, papai Abraça 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 o teu amigo Abraça o teu amigo E agora faz um trezinho Da saca das coisas Ontem eu sonhei Que estava em Moscou Dançando pagode russo Na boate com essa cor Ontem eu sonhei Que estava em Moscou Dançando pagode russo Parecia até o quê? Parecia até o fremo Naquele cai e não cai Parecia até o fremo Naquele vai e não vai Parecia até o fremo Naquele cai e não cai Parecia até o fremo Naquele vai e não vai Vem pra coça Coça a cordança agora Na dança do coça Não fica coça fora Vem pra coça Coça a cordança agora Na dança do coça Não fica coça fora É um forró Mastro insolente Olha o trezinho A família tem home color Lá no Tapanão, o Maílson e também o Wagner e o Edmilson Toda a galera com a gente, mermã Na emenda A maria corda direito Na emenda Pra corda não rebentar Na emenda Quero um trabalho bem feito Todo mundo satisfeito Brincando de emendar Na emenda Tem moça que quebra a chula